Um banco de dados para recompensar bons motoristas que não levam multa a pelo menos um ano é o Registro Nacional Positivo de Condutores, que foi regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito. Quem nunca levou uma fechada no trânsito ou mesmo recebeu uma buzinada porque estava dirigindo na velocidade da via e um apressadinho querendo passar a qualquer custo? Essas situações são comuns nas rodovias do país e esse médico já passou por isso várias vezes. Sempre acontece, né? Sempre tem aqueles mais apressadinhos que saem com horário meio esgotado de casa e quer recuperar isso do trânsito, né? Comportamento como esse faz com que o trânsito se torne violento e com alto índice de acidentes Para estimular os motoristas a terem boa conduta nas vias e rodovias do país, o governo federal regulamentou o Registro Nacional Positivo de Condutores, conhecido como Cadastro Positivo. Visa justamente incentivar as boas práticas, o respeito às normas e justamente é um incentivo também, é uma ferramenta para contribuir para a redução dos sinistros do trânsito. Os detrãs de estados e municípios têm agora 180 dias para implementar o cadastro e os condutores que se inscreverem no novo sistema e ficarem um ano sem receber nenhuma multa terão benefícios fiscais ou tributários e outras vantagens, como por exemplo, desconto no valor do seguro do carro. É importante destacar que o condutor precisa expressamente manifestar a sua intenção de ser inserido no Cadastro Positivo. A inserção não é automática, então é preciso que esse condutor manifeste o seu desejo, a sua vontade. A Secretaria Nacional de Trânsito regulamentará o processo de adesão ao cadastro, ou seja, o passo a passo para que o condutor faça de modo a entrar no Cadastro Positivo. Esse motorista está na praça há 28 anos e há pelo menos dois anos não recebe multa. Isso porque ele está sempre praticando a direção defensiva. Mas se for assim, tiver algum benefício para o motorista, para o condutor, é muito bom. E aí é que o senhor não vai levar mesmo multa? Aí fazer tudo para não levar multa, trabalhar com segurança.